Aqui na Yamaha Andréense Motos, a Black Friday virou Blue Friday, nada melhor do que uma moto para combinar com a campanha, né? Apoio WebMotos e Santander Financiamentos e tem promoção especial, eu vou falar de zero quilômetro. Começando com a Flu, 125 cilindradas, única da categoria com freios ABS, uma moto super completa com Smart Key Stop Start. É promoção de R$ 16,900 por R$ 16,070 com documentação grátis. Tem a N-Max Azul 2022 de R$ 21,900 por R$ 21,372, documentação grátis, tanque cheio e taxa zero. E tem também a Nova Lender 2023 de R$ 26,500 por R$ 25,900, promoção até o final do mês ou enquanto durar o histórico.